E agora o meu assunto é sobre Rio Preto. Na cidade existe uma demanda de 185 mil exames laboratoriais a serem feitos. A prefeitura anunciou hoje medidas para tentar zerar esse número e a repórter Carles Quisato está ao vivo e tem as informações para a gente. Carla, que tipo de exames são esses? Bom dia para você. Oi, Jéssica. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. São exames laboratoriais de patologia clínica. São aqueles que precisam de diagnóstico do laboratório com os de sangue. Esse mutirão começa então no próximo dia 15, que é sexta-feira agora, e vai até o dia 31 de março. Hoje pela manhã a nossa equipe acompanhou uma coletiva de imprensa que foi dada pelo prefeito aqui de Rio Preto, Edinho Araújo. Hoje de manhã então foram investidos 800 mil reais nesta ação que pretende zerar com a demanda reprimida existente que hoje são de 185 mil exames. A coleta começa inicialmente em 12 unidades básicas de saúde e depois se estende para as outras unidades. O tempo de espera desses exames está em 90 dias. Muito tempo para quem precisa então de um diagnóstico rápido. A logística vai funcionar assim. As unidades farão contato telefônico com os pacientes para reagendar uma nova data para a coleta. devem ser atendidos durante esse mutirão mais de 25 mil pessoas, viu Jéssica? Tá certo, obrigada pelas informações, viu Carla? Bom trabalho.